Olá, amigos do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Nesses tempos aí de quarentena, não paramos, enfim, nossas atividades e estamos justamente nos adaptando aí como todo mundo, desenvolvendo aí a nossa produção de conteúdo aí de outras maneiras, de uma maneira remota e tudo mais. Bom, o Agropapo acompanha aí justamente o agronegócio, setor da economia mais dinâmico aí do Brasil nos últimos anos, agronegócio este, que é justamente cada vez mais digital, mobile, jovem, sustentável, conectado com o consumidor. Bom, nesta edição aí do Agropapo, nós vamos tratar aí sobre produtos biológicos aí destinados aí à proteção de cultivos, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aí de poder conversar justamente com o Rodrigo de Miranda, diretor no Brasil da Plant Health Care. Rodrigo, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. É um prazer estar com todos vocês, Ronaldo. Muito bem, Rodrigo. Para a gente começar, eu gostaria que você pudesse dar uma pontuada aí do perfil da Plant Health Care para a gente poder começar aí nossa boa conversa. A Plant Health Care é uma multinacional americana, é uma empresa de capital aberto, específica dessa área de produtos orgânicos para agricultura. Nosso foco principal é proteínas hidrolizadas secretadas por bactérias fitopatogênicas. Isso é o que a companhia vem se debruçando há mais de 25 anos, o seu desenvolvimento dessa tecnologia. Estamos hoje no mercado comercialmente para a geração 2 e estamos já em processo de registro para o produto da geração 3 dessas proteínas hidrolizadas que a gente chama de proteína rápida. Certo. E a empresa está lançando aí um produto específico, ou buscando registro desse produto específico aqui no Brasil para o controle da ferrugem asiática na soja, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Esse produto que está em processo de registro em Brasília, que a gente tem a expectativa de que o registro saia ainda esse ano, né? Até pela posição que ele está na lista de análise dos órgãos federais, nós esperamos que ele seja registrado e é um produto que nos testes que nós fizemos aqui no Brasil, demonstrou um resultado excepcional no auxílio, né? Porque a gente diz que nenhum produto é sozinho no controle da ferrugem asiática. Eu acho que a sustentabilidade do controle da ferrugem está exatamente você ter uma plataforma múltipla de soluções. Então, o que a gente pretende é poder adicionar sustentabilidade e melhoria no controle desta doença que causa tantos danos. Causou no passado, hoje, obviamente nós temos controlado ela bem melhor, o vazio sanitário tem diminuído a pressão, mas a gente sabe que a qualquer momento pode vir aí uma surpresa, uma mutação e fazer com que ela seja novamente muito forte. Então, a gente não pode ficar esperando que venha o problema para a gente buscar a solução. Estamos vendo aí a pandemia da Covid, é um bom exemplo disso. E essa tecnologia, enfim, ela já é aplicada, ela já está disponível comercialmente em outros países? Não, não. Essa tecnologia, ela vai chegar ao Brasil juntamente com outros mercados. Até o Brasil é capaz de chegar primeiro do que outros mercados. Nós, quando soubemos do desenvolvimento desta nova proteína lá nos Estados Unidos, a gente já trouxe para o Brasil, fizemos a solicitação do RET, os testes e trabalhamos conjuntamente. Então, a gente foi bastante rápido no desenvolvimento e a gente conseguiu que talvez o Brasil seja o primeiro país do mundo que vai usar essa tecnologia para o controle da ferrugem da soja. Não é específico para a ferrugem, porque, como todas as proteínas, elas não são específicas. Ela vai ajudar em muitas doenças. Tem as doenças que a gente chama de DFC, doenças de final de ciclo, que, por uma coisa até estranha, elas estão ocorridas no começo do ciclo da soja, né? Mas essas doenças de início de ciclo, elas têm sido também muito favorecido o controle dessas doenças com o uso da proteína em tratamento de sementes, que é uma inovação. Não se fala em você fazer um tratamento de sementes para você ter controle de doenças durante o ciclo da soja. Perfeito. E esses testes que você citou, eles foram desenvolvidos aqui em quais regiões aqui no Brasil? Nós tivemos várias regiões que fizeram o trabalho. Nós tivemos Mato Grosso, tivemos Goiás, tivemos Paraná, tivemos São Paulo. Então, a gente tem tentado. A gente não foi ao Rio Grande do Sul, realmente ficou fora do nosso escopo e nem na parte do Mapitobá. Então, a gente ficou mais nessa região entre Paraná, passando por São Paulo, Minas, Goiás e chegando no Mato Grosso. Certo. E como é que foi a receptividade, ou uma página antes, como é que foi a seleção, vamos dizer assim, dos produtores para estarem testando aí essa nova tecnologia? Como ela não está registrada, a gente ainda não pode usar essa tecnologia em produtores. Nós só pudemos usar em centros experimentais. Perfeito. São cadastrados no mapa. Então, a gente, infelizmente, não pôde levar os produtores, mas a gente fez questão de alguns produtores que a gente tem contato, levá-los até as áreas onde, efetivamente, estava sendo testado o produto. E, obviamente, eles ficam sempre muito contentes. Por mais que, nesse momento, como eu disse, o dano da ferrugem não seja tão grande, nós sabemos que hoje existe uma preocupação que ela pode voltar a ser muito grave no Brasil. Ela não deixou de ser grave, mas ela pode voltar a ser muito grave. Nós tivemos perdas enormes. Então, o produtor, ele se lembra disso. Essa é uma dor que ainda existe dentro dele. E ele, com certeza, sabendo que novas ferramentas e, principalmente, novos modos de ação estão sendo estudados, trazidos ao mercado, eles ficam muito felizes e, obviamente, se sentem mais seguros. E esse trabalho está sendo desenvolvido, ou a parte, vamos dizer assim, mais de extensão e tudo, desse contato com os produtores, também com alguma instituição de pesquisa aqui no Brasil? Tem alguma parceria da Plant Health Care nesse sentido? Não. Na verdade, a Plant Health Care contratou algumas instituições de pesquisa para fazer os testes, essas instituições cadastradas junto ao mapa, para poder desenvolver todos os relatórios oficiais para registro e, também, após os relatórios oficiais, nós continuamos fazendo ensaio com essas instituições para que a gente possa ratificar, realmente, o uso da tecnologia e fazer o ajuste fino desta tecnologia, mesmo porque existe sempre, quando você registra, uma faixa de dose a ser utilizada. E o que acontece é que você precisa, dentro dessa faixa de dose, conhecer quando você usa uma dose ou quando você usa uma outra dose. Então, isso precisa ser, obviamente, mais ajustado. Isso vem com o tempo, normalmente. Então, nós estamos usando esse tempo, que é o tempo para registro, para poder fazer, realmente, essa ratificação da tecnologia, em termos de performance, em termos de ajuste de dose e tudo mais, para que a gente, dentro da dose que é registro, possa saber quando uma é mais recomendada e quando a outra é mais recomendada. Certo. E o que a Plant Health Care acredita, justamente, em termos de benefícios que essa tecnologia pode entregar para o produtor? Vamos dizer assim, ela está dentro dessa tendência de produtos, vamos dizer assim, cada vez mais amigáveis com o meio ambiente? Esse é um conceito? Sim, acho que, primeiro, é um produto totalmente orgânico, né? Não existe um constituinte químico dentro dele. Então, é um produto orgânico, ou seja, ele não penetra na planta, ou seja, ele não promove nenhum resíduo dentro da produção. Além de tudo isso, é um produto que ele tem, como eu disse, um novo modo de ação. Isso faz com que seja, realmente, uma nova ferramenta dentro desse sistema, que é o sistema de controle de ferrugem e de outras doenças do conceito da soja. Fora isso, nós estamos percebendo uma coisa que a gente, eu trabalho com a soja há muitos anos, há mais de 30 anos, então, posso dizer que eu nunca tinha ouvido falar de ferrugem oculta. E a gente começou a perceber que, em alguns casos dos nossos testes, a gente selecionava folhas completamente sadias, completamente sadias, e cunhamos numa estufa pré-incubação e a ferrugem ia todo dia. E a gente percebeu que o nosso produto, nessas condições, ele dava um diferencial de controle muito grande. E é exatamente no período vegetativo, onde você não tem nenhum tipo de aplicação química. Então, o nosso produto aplicado no tratamento de sementes, o que acontece é que, durante esse período em que não existe a aplicação do químico, do fungicida químico, você tinha, sim, em alguns casos, uma ferrugem já estabelecida na planta, ela não estava se desenvolvendo, e quando a gente via, às vezes, alguns resultados de produtividade, davam diferença, mas os níveis de ferrugem eram muito baixos. Aquilo começou a causar uma certa estranheza para nós. Como é que pode dar um diferencial desse de produção, se você não teve tanta ferrugem assim? E aí nós começamos a perceber que é exatamente o que a gente chamou de ferrugem oculta durante o período vegetativo, que é simbólico, e o que a gente está percebendo? Que essa ferrugem que não era percebida, não era visível, e muito menos controlada, exatamente, porque não era visível, ela causava danos na produção, ao final, mas que a gente não sabia de onde vinha. Então, quando a gente começou a incubar essas folhas no período vegetativo, a gente percebeu que essa ferrugem estava presente, elas sim causavam dano, não existia um controle determinado para esse tipo de ferrugem, porque você nem sabe quando tem, quando não tem, e aí, efetivamente, o nosso produto aplicado na semente era como se fosse um seguro, porque, independente de ter ou não ter, você já estava protegendo a planta naquele período onde, supostamente, ela está exposta, suscetível. Tá, perfeito. Vamos dizer assim que conseguia fazer, ou consegue fazer uma correção até antecipada, né, do eventual dano, né? Exatamente, exatamente. É como se você reduzisse o potencial de pressão que pode ocorrer depois, porque você já está trabalhando antecipadamente, preventivamente, e com um produto que é orgânico, ou seja, não é que você está pondo indiscriminadamente produtos químicos, como muita gente, como se diz, tem dito que, às vezes, ocorrem na agricultura, por garantia, o agricultor faz, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é com o produto orgânico, produzindo esse, como se diz, essa segurança prévia de todo o sistema de produção. Perfeito. E a PentHealthcare está, enfim, está, vamos dizer assim, lançando ou preparando aí produtos também para outras culturas, ou mais o foco é na soja? Na verdade, nós temos um produto hoje já lançado, que também é a proteína HAC de segunda geração, que não é específico para controle de doenças, mas é para você melhorar a eficiência das plantas, e esse produto já se encontra em larga escala na cultura da cana, é um desenvolvimento que a gente tem feito junto com a Copla Cana, de Piracicaba, que é a cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, e esse produto tem sido realmente bastante importante no desenvolvimento da produtividade dos canaviais. Nós temos visto respostas impressionantes, 20, 25, 30% a mais de produção, com aplicações aí na casa de 100 gramas por hectare, e uma única aplicação no ano, ou seja, muito fácil o uso, muito simples, um custo muito acessível, e um retorno de mais de 10 vezes o capital investido em uma safra. Então, esse produto tem sido revolucionário, tem sido usado em outras culturas, inclusive na cultura da soja, onde nós estamos pavimentando a entrada da terceira geração, que é essa que está em registro, nós estamos realmente pavimentando o caminho para entrar na soja, que é um mercado bastante, vamos dizer assim, muito disperso pelo Brasil todo, que nós estamos pavimentando com a tecnologia da geração 2, que já traz um benefício muito grande em termos de produtividade, melhorando enraizamento, fotossíntese, a própria sanidade da planta fica melhor, porque ela se alimenta melhor, a gente sabe, né, uma planta melhor nutrida, é obviamente, ela já é automaticamente uma planta que é mais resistente a doenças, no geral. Então, a gente tem, sim, uma segunda geração que está em outras culturas, e no caso da geração 3 que a gente fez esse registro, não submetendo o registro para a soja, nós já estamos fazendo um trabalho em ferrugem alaranjada de cana-de-açúcar. Ferrugem alaranjada, apesar de não ser um grande problema para os canaviais, ela é, sim, uma ameaça, porque ela vem crescendo e ela vem pegando algumas variedades importantes, por exemplo, a CTC-15, é uma variedade muito querida de muitas pessoas que são tradicionais do meio canavieiro, pela sua funcionalidade, tanto de campo quanto de industrial, então, as pessoas sentem, de repente, perder uma variedade como essa, e a gente vem fazendo um trabalho especificamente em CTC-15, os resultados são bastante promissores. Aí, nesse caso da cana, nós estamos fazendo, nesse momento, o teste forte que a gente fala da tecnologia. Nós estamos trabalhando com a tecnologia, ela pura versus fungicidas químicos. Ao contrário do que a gente fez na ferrugem da soja, que a gente fez o complemento do sistema, no caso da cana, nesse momento, nós estamos promovendo para ver se a gente consegue fazer a substituição total do químico apenas usando a proteína. É viável isso? Olha, os resultados até agora, pelo menos dos trabalhos que nós fizemos, é que os resultados da proteína estão equivalentes, iguais, vamos dizer, no mesmo nível da resposta que é dada pelos fungicidas químicos. Perfeito. Pelo menos, por enquanto, é isso que a gente tem tido de resultado. Ou seja, isso é bastante promissor. Se depois nós vamos fazer uma combinação com o químico ou não, aí é uma coisa para a gente definir depois. Nesse momento, nós queremos determinar qual a potência, realmente, dessa tecnologia para um problema tão complexo como é esse da ferrugem alaranjada em cana-de-açúcar. E só para a gente poder realçar os resultados até agora, neste momento, na cultura da cana-de-açúcar, ganhos de produtividade, aí redução de custos para o produtor? Com certeza você vai ter redução de custo, mas a gente, dentro de todos os nossos trabalhos, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o mercado, com produtores, eu sempre falo para todo mundo, eu digo, gente, neste momento nós temos que pensar em custo por unidade colhida, ou custo por tonelada, custo por saco, custo por caixa, ou seja, não importa, mas assim, custo por unidade colhida. O investimento, ele tem que retornar. Então, a nossa tecnologia, mesmo que ela agregue custo por hectare, eu acho que o nosso foco não é não agregar mais custo por hectare, é reduzir o custo por unidade colhida. Porque isso é o que a gente vai ter como competitividade. As pessoas não são pagas pelo que elas serem de custo por hectare, elas são pagas quanto as unidades elas produziram naquela área. E nós sabemos que hoje um hectare custa extremamente caro, tanto para comprar quanto para arrendar. Então, você poder tirar o máximo daquele hectare, com certeza deveria ser, pelo menos na minha opinião, o objetivo de qualquer produtor rural nesse momento. Muito bem. E essa tecnologia aí, que está no processo de registro para a soja, a gente voltando aí para a cultura da soja, ela vai ser aplicável aí na terceira geração da soja, que vai estar chegando aí em breve, em termos comerciais? Olha, a gente não fez esse teste em cima dessa terceira geração da soja, mas eu acredito que, pelo que a gente viu até agora, ela não é só aplicada à soja. Nós tivemos uns testes que foram feitos por um dos nossos pesquisadores, ele fez um teste e ele verificou que, nas culturas que ele testou, e ele testou em hortaliças, ele teve um efeito extremamente benéfico. Então, o que eu poderia te dizer, e com a experiência que a gente tem dessa geração 2, de todos os testes com a geração 3, que nós já fizemos em diversas culturas, é que as nossas tecnologias, elas não são específicas para uma cultura, elas são de amplo espectro do ponto de vista de cultura. Bacana, né? Eu acredito que sim, ela vai se aplicar também à geração 3 da soja. Muito bom. Era até algo que eu ia te perguntar justamente nesse segmento aí das hortifrutas, das hortaliças, que há um desafio, hoje em dia, até para o produtor dessas áreas justamente, de encontrar produtos que sejam adequados às suas respectivas culturas. Muitas vezes o produtor acaba usando aí um defensivo, que não é indicado essencialmente para aquela cultura dele, mas porque ele não tem opção justamente para a cultura que ele está plantando. Você acredita que esse caminho dos produtos biológicos aí pode, vamos dizer assim, melhorar essa questão? Com toda certeza, com toda certeza, nós sabemos o quanto é caro para você fazer um registro de um produto, seja ele biológico ou seja químico, em uma cultura específica. E o que acontece é que muitas vezes as empresas acabam focando nos grandes mercados, né? A gente entende que, não vou dizer que isso é uma coisa 100% correta, porque acho que todo mundo deveria ser atendido com as tecnologias, mas isso é uma coisa que tem sido tratada inclusive pelo próprio Ministério, pela Anvisa, pelo Ibama, tentando fazer um projeto de minor crops, que eles falam, exatamente você poder simplificar o registro para essas culturas que têm menos área e, por isso mesmo, a relação custo-benefício para as empresas registrantes talvez seja menor. Mas eu acredito que os biológicos e os orgânicos, com certeza, eles trazem um benefício muito grande, principalmente porque esses produtos são os produtos que são diretamente voltados ao consumidor. E o consumidor hoje é o maior, vamos dizer, incentivador da redução de uso de químicos na agricultura. Nós sabemos que os químicos são importantes e são essenciais, mas a opinião pública tem esse desejo de cada vez poder reduzir mais o seu consumo desses defensivos químicos existentes hoje. A gente está caminhando para o desfecho aqui da nossa entrevista, Rodrigo. Eu queria fazer esse encerramento aí, perguntando para você, você acredita que, nesse pós-pandemia aí do coronavírus, você acredita que essa, você pegou um gancho muito bom ainda, essa questão do consumidor. Essa preocupação em relação ao entendimento da originação dos produtos, da rastreabilidade dos alimentos, enfim, tudo mais, isso ganhará cada vez mais corpo e tendo aí até os produtos biológicos como um trunfo nesse aspecto? Com toda certeza. Com toda certeza. Esse é o caminho. Eu acho que cada vez mais o consumidor, quanto mais esclarecido ele seja, mais ele vai desejar saber a origem, como foi produzido, inclusive em relação aos animais, a ambiência animal, o respeito à naturalidade em que esse animal cresce. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter um desejo. Obviamente, aí existe a questão do custo versus o benefício. Então, a gente sabe que, em alguns desses casos, a rastreabilidade tem agregado um preço final ao consumidor, que é muito discrepante do preço normal dos produtos sem a rastreabilidade. Então, eu acho que tudo isso vai se ajustar com o tempo, aumentando a oferta de produtos rastreados. Com certeza, a concorrência vai fazer com que esse diferencial se torne o normal e aí o preço vai ser muito mais acessível. E, com certeza, mais pessoas vão aderir e vão desejar ter produtos rastreados e com origem controlada. Então, não tenho dúvida. Muito bem, meu caro. Já é um bordão e clichê do Agropapo que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero, uma vez mais, agradecer a sua participação aqui no nosso programa. E, por favor, eu peço a gentileza de você deixar os contatos aí da Plant Health Care para quem quiser mais informações. Por favor. O nosso telefone aqui em São Paulo é 11-56, agora se me apertou o fixo, eu não lembro. Ou no e-mail, acho que é melhor. É phc-brasil-planthealthcare.com. Esse é o nosso e-mail da Plant Health Care. E, também, nós estamos nas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no YouTube, estamos no Facebook. Ou seja, esses são os canais mais fáceis de se comunicar com a empresa. Inclusive, o nosso canal no YouTube, quem quiser acompanhar, nós temos sempre colocado bastante novidades lá e o pessoal pode acompanhar, inclusive produtores que usaram em diversas estruturas. Acho que é bacana. Muito bem, Rodrigo. Bom, uma vez mais, agradeço a sua participação e está dado o recado com as coisas aí também se normalizando. Todos nós esperamos que, em breve, a gente possa fazer uma nova conversa agora lá nos estúdios do Agropapo na UTV, ok? Com certeza. Muito obrigado. Muito bom. Muito bem. E, assim, nós encerramos esta edição aí do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV na internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV na internet, é do jornalista Alberto Luquetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.